Oi, gente! Bom dia! Apareci de novo, vocês viram aí que eu fiz um vídeo cedinho, quer dizer. Gente, tô fazendo aqui a resenha da dona Rúbia lá, diz ela que chegou de penetra lá no aniversário lá. Mas, é... o aniversário foi à noite, acho que ela chegou de penetra lá em alguma organização lá e tal, na hora da missa, acho que era a hora da missa. E tinha comida, gente! Ela chegou de penetra na hora do café, é, tinha comida. E dona Rúbia, sabe como é que dona Rúbia chegou? De graça, né, gente? Dona Rúbia chegou doidona assim, ó. Deixa eu pegar aqui o pedaço do bolo, ó. E, ó, ela comia o pedaço do bolo, ela mastigava o pedaço do bolo, falava, gente, que boa, gostoso, não sei o quê. Aí, tá bom, comia o pedaço do bolo, com pouco ela ia, vamos supor, tinha esse pão aqui, né? Ela pegava, gente, o pão e comia, que parecia que na casa dela não tinha comida. É falta de educação, né? Falar de boca cheia, né? Mas eu tô falando igual a dona Rúbia, entendeu? Aí, dona Rúbia viu o queijo. Deixa eu pegar aqui só um pedacinho, só pra fazer a simulação. Da doideira que a mulher ficou, ó, com o olho de pimenta. Jesus, aí, foi lá, comeu o queijo, não sei que milagre ela não pegou e fez um leite com o toddy lá e comeu. Aí, dona Rúbia viu uma uva, ó, dona Rúbia viu uma uva, gente, eu não posso mastigar direito, é quase do dente do aparelho. E dona Rúbia comeu, gente, e a mulher endoidou e chegou as crianças lá falando do canal dela, ela endoidou, ela não sabia se ela tomava o café, ó, aqui, ó. Ela não sabia se ela tomava o café, ela não sabia se ela tinha, tinha também melancia lá. Aí, ela não sabia se ela pegava um pedaço da melancia e comia. Também ela não sabia se ela pegava lá uma água quente, morna, lá e fazia um chá e tomava. Mas aí, dona Rúbia voltou no café e falou que café é gostoso e voltou no pão e comeu o pão. E os meninos lá falando do canal dela e ela, esses menininhos acordam cedo e não sei o que, não sei o que. E merda ali comida, porque na casa dela não tem tanta fartura, né? Você sabe, né, gente? Que a mulher é muquilana. Aí, o meu bolo não é um bolo de broa, não, mas o meu bolo é o bolo de limão. Deixa eu cortar aqui pequenininho pra mim comer. E ela, de novo, lá no bolo de broa. Messeu a mão no bolo de broa e foi comendo o bolo de broa e foi comendo tudo que tinha na mesa. E falou que tinha que sair correndo porque ela tinha que comprar um presente. Porque ela falou, gente, que ela não gosta de ir em aniversário e não levar presente. Vocês acreditam? Eu sei que Dona Rubia encheu o bucho. Encheu o bucho e saiu de lá com o bucho cheio. E chegou no café da manhã de penetra. Eu acho que Dona Rubia sabia que tinha café lá. Que nem da missa, ela não participou da missa. É, não participou da missa lá da colega. Acho que é Cris, deve morar lá no mesmo edifício dela. E eu sei que Dona Rubia, gente, encheu foi o bucho. Ó, tinha uma mesa assim lá e Dona Rubia, ó, meteu foi o sarrafo comendo. E isso, ela aproveita porque na casa dela não tem essas farturas. Na casa dela tem farta. Farta tudo. Isso. Então, ela meteu foi o sarrafo nas comidas que tinha lá e comeu mesmo e endoidou. E vou pegar aqui mais um pedaço de queijo aqui, ó. E vou comer mais um pedaço de queijo. Assim, pena que eu não posso pegar os pedaços grandes igual ela pegou lá pra comer, né? Porque eu não consigo comer rápido não, assim, igual por causa do aparelho. Eu não consigo comer rápido igual ela, mas se eu pudesse, eu ia fazer desse jeito. E deixa eu ver se eu acho mais uma uvazinha aqui. E meteu o sarrafo na uva. E ela não sabia se ela conversava, ela não sabia se ela via os menininhos, os menininhos falando lá do canal dela. O canal Clarear e não sei o que, os meninos fazendo lá, ó, comercial pra ela, mas ela de olho lá na comida, gente. Ela não tava nem pros meninos, não. Ela tava querendo meter o sarrafo na comida e meter o sarrafo no café. Ainda teve a cara de pau de falar que ela tava lá de penetra. Eu cheguei de penetra no café. É, gente, é bonito, é ter a missa antes, né? É o aniversário, aí tem uma missa. Mas ela não tava lá na missa, não. Ó, 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 o oi dela, ó. Lá nas comidas. É, ela é louca de perder comida? É mais fácil ela perder outra coisa do que ela perder comida. Ela foi muito mal lá na dança, lá pro Tonho, lá do funk. Mas dar comida, ela não é besta, não. Ela não perdeu tempo, não. Meteu o sarrafo e tomou café, ó, aqui, ó. E tomou café e comeu tudo que tinha que comer. E depois saiu de fininho falando que ia comprar o presente da aniversariante. É, eu vou comprar uma coisa íntima que ela gosta. É de coisa íntima. Será que ela vai comprar o sabonete lá no supermercado de um real e pouco? É, vamos ver aí depois, né? Aí teve a festa do aniversário à noite. Eu não vi o vídeo ainda, mas eu vou ver o vídeo. Essa aí eu não perco. Eu perco o amigo, mas eu não perco a resenha. Eu vou ver lá o que Dona Rúbia comprou depois de encher o bucho lá no café da manhã da mulher, né? Eu vou ver lá o que ela comprou pra Cris, né? O que que foi lá que ela comprou lá? Vamos ver o que que ela foi lá no supermercado e comprou lá pra dar pra mulher de presente. Essa aí, gente, eu não vou perder. Eu vou entrar lá e eu vou ver o vídeo. Mas eu tinha que fazer, gente, a resenha do café da manhã. Deixa eu comer mais um pouquinho aqui, né, gente? Porque vai que depois eu não acho lá na minha casa. Graças a Deus que aqui na minha casa não falta. Não é com a Dona Rúbia. Então, Dona Rúbia meteu o sarrafo na comida, aproveitou, né? Porque é de graça, 0,800. 0,800, Dona Rúbia tá dentro. Igual só que ela se deu mal, né, gente? Nesse 0,800 dela aí. No tal do Botox. Do Botox, do nariz, da sobrancelha. Gente, pelo amor de Deus. Eu preferia a Dona Rúbia antes do que a Dona Rúbia com aquela sobrancelha, com aquela cara inchada, com aquele Botox lá todo... Desadequado lá, com aquela sobrancelha. Parece que tá um em cima, um embaixo. Me desculpe aí as rubietes, a patietes. Mas, quando tem que falar, eu falo mesmo. Eu abro a minha boca e falo mesmo. E Dona Rúbia é 0,800. Aonde tem comida, Dona Rúbia tá dentro, com aquele olho de tandera dela. Olho de quem não tem comida em casa. E quando vê, sai igual uma louca atrás da comida pra comer. Que nem na missa, gente. Dona Rúbia não participou de oi na comida da mesa da mulher. Então tá, gente. Meu nome é Rose Franco, do canal Casa e Vida de faxineira. Só vou parar porque meu celular tá descarregando. 0,800, Dona Rúbia. Não aguenta ver nada de graça e principalmente comida. Fui!